Fala galera, isso é o Chico Faleiro, dessa vez para hoje para vocês Muito divertido de caça Pokémon Hoje viemos aqui para fazer uma coisa que vocês esperam muito E eu também estava esperando pra caramba Que no caso é evoluir o nosso Pokémon inicial Que no caso o meu é o Froakishine E o do Dengoso é... Qual que é o seu Dengoso? O Charmander Taca no chão, amigo Ué, mas o seu tá nível 16, Dengoso Por que que o seu não evoluiu ainda? É porque eu cancelei a evolução dele para o seu vídeo, entendeu? Ó, louco, para todo mundo ver a evolução dele, é isso mesmo? Sim, porque o meu Charmander tem que mostrar o glamour que ele tem, entendeu? Ah, entendi Então vamos procurar um Pokémon para a gente conseguir evoluir o nosso Pokémon inicial Pode ser? Sim, beleza Vamos lá Qual Pokémon você acha que você consegue ganhar com o seu Poké? Porque eu acho que ele tá meio fraco, sabe? Tá, não tá tão fraco assim, não Olha, tem esse bichinho aqui, vermelhinho e azul É o Minus e o Minus, né? É Minuscraft aí, ó, tá vendo? Ai, meu Deus Eu não acredito que eu ouvi um negócio desse Mas tá bom, Nitro Você já tá batalhando? Eu tô tentando matar o... 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 É o Minus e o Mais Eu não sei porque eu falei Minus e o Mais Eu só lembrei que ele tinha o Mais e o Menos Então tá bom, então Como é que tá aí? Ah, tá nível 15 ainda Deixa eu ver aqui quanto falta pra ele... Opa Falta... Eu não sei Eu não sei Na verdade, eu não faço uma ideia Mas... Eu acho que ele já... Daqui a pouco ele já vai evoluir já Tem que encontrar só mais Pokémons Pra mim conseguir evoluir o meu Froak E aí eu vou poder testá-lo Ver os poderes que ele vai ganhar Caramba, aqui tá cheio de Pokémon Pera, eu vou... Tá cheio de Pokémon fraco, hein Falar pra você que... Alguns aqui são fracos Onde você tá, Dengoso? Eu tô aqui Tem uma Chainsy Kotoka Eu esqueci o nome dela Chainsy Kotoka? É Happening Happening Tá bom, então Eu vou tentar matar... É uma Chainsy, só que pequena Eu vou tentar matar esse Sentryu Sentryu Water Pose Ah, eu não evoluí ainda Eu quero muito evoluir o Pokémon Então, é... Oi, Nitro Você pode vir aqui onde eu tô? Opa, peraí Por quê? Porque eu evoluí Ai, peraí um segundo Peraí um segundo Ai, ai, ai Calma, 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 calma Onde você tá, Dengoso? Eu tô aqui perto do rio Perto do rio Achei, achei, achei Tá, 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 tá Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá me vendo? É, eu tô vendo você Eu tô, mas é como tô vendo o seu Pokémon Mas peraí, deixa eu ver Tá, beleza Agora eu tô vendo Agora eu tô vendo Agora você tá vendo, né? Me dá um tapa só pra eu ir pra trás, por favor Ele tá evoluindo, meu Deus Nossa, que legal Não dá pra bater em você, mas... Caramba Olha que legal Pera, pera Para de assistir Caramba Olha que bonito que ele ficou, Dengoso Ele virou um Charmélion É isso mesmo? Charmélion Charmélion Não Olha, ele ficou bem legal Ele ficou bonitão Agora eu quero ver o meu Froak Só que ele não tá evoluindo Eu tenho que matar meu Pokémon, eu acho Matar não Eu vou batalhar Eu não mato Você tem que batalhar com um Pokémon level alto Tipo, level 15, level 14, por aí, sabe? Eu vou matar isso aqui Vem cá Matar não Você vai deixar desacordado Exatamente Eu tenho o costume de falar Mas não é isso Ah, beleza O Pô O Pô O Pô O Pô O Pô, beleza, Dengoso Ele vai evoluir Vai virar um Pokémon lindo Pera, segura Eu tenho que tentar ver Aí, beleza A câmera agora tá certa Agora tá vendo Ele tá Que bonitinho Que lindo Ele virou um Frogadier Caramba Olha que legal, Dengoso Ele ficou bonitão É Ele ficou bem máscuro Eu tive uma ideia, Dengoso Pera aí, pera Vem cá, vem cá, Dengoso Vem cá, vem cá Qual que é a sua ideia? Coloca seu Pokémon no chão Rapidinho Eu queria pedir pro pessoal Deixar aí no comentário O nome do meu Frogadier E o nome pro Charmélion do Dengoso Eu queria pedir pra cada um Então deixa aí no comentário O nome pro Frogadier E pro Charmélion, tá bom? Lembrando que ele Um vai virar o Greninja E o outro vai virar O Charizard Exatamente Então tem que ser um nome Muito bonito O nome é muito forte Porque os dois Pokémons São muito poderosos Dengoso 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 Já que os dois evoluíram Eu queria que a gente Tirasse uma batalha Pode ser? É uma boa ideia Mas o que você acha De voltar naquele ginásio E dar um teste? Um teste drive? Um teste drive Naquele ginásio Pode ser Vamos até lá então E aí a gente tem que curar O nosso Pokémon Porque Desse jeito aqui Que o meu tá Pelo menos Ele tá com pouca vida O meu também tá com um pouco De Bem pouca vida até Só que olha mano Eu tô com muito medo Desse Desse ginásio Não sei você Eu tô morrendo de medo Mas A minha sorte É que o meu Pikachu Ele tem vantagem Isso é bom Ele tem vantagem? Porque ele tem vantagem Porque Pokémon É tipo Voador Tem fraqueza Contra Pokémon Tipo elétrico Sabia disso? Tem certeza que é elétrico? Se eu não me engano Não é elétrico não Eu acho Que ele tem fraqueza Contra de pedra Não Pedra também Mas elétrico Ele leva muito dano Você vai ver Beleza então Vamos dar um look aí Vamos dar um look A gente caiu no lugar errado É então Vamos mostrar pra eles O poder dos Pokémons evoluídos Os poderes máximos Sim Só que a gente tem que tomar cuidado Porque eles tem aquele Pokémon lá E aquele Pokémon Eu apelidaria de problema Onde você tá? Você tá entrando dentro da árvore Eu tava dando uma olhada Tava dando um look aqui Então a gente tem que vir aqui O Nito Onde que é? Pera aí Eu me confundi tudo Ah, é aqui Beleza Cara, é você Ah, beleza Tá Você não pode passar por essa mulher Ah, matei Você matou? Matei um Calma aí, tem outro Deixa eu ver Matei os dois Ué Calma, mas sem querer Você matou? Eu dei o ataque primeiro Ai, ela quer batalhar comigo Filha da mãe Waterpulse Ela tem que batalhar com os dois Ah, tá Eu entendi Eu entendi Ai, ela deixou meu Pokémon envenenado Filha da mãe Eu matei Você tá bem? Eu, eu É, tá meio envenenadinho meu Pokémon Mas tudo bem Tudo bem Então, beleza Deixa eu só ver aqui uns negócios e tudo mais Pronto Ah, eu caí Não Ai Eu achei que eu ia morrer Só que eu não morri não Ela me pediu Tem um Tailor aqui Tem um Tailor Que você queria aquele Pokémon? Tailor O Tailor? Matei Que bonito Ganhando tempo Ah, eu caí também Uma droga Droga Fala pra você que tá difícil Eu espero que ela não queira batalhar comigo de novo Oh, moço Eu já passei aqui Lembra de mim? Ou era aquele cara lá que passou Que... Ah, beleza Ela lembrou Que bom Ai Agora eu tô batalhando com essa daqui E pronto Eu sou muito cego Pelo amor de Deus Eu errei de novo, Dengoso Tá brincando? Eu tô falando sério Eu quero que eu fosse brincadeira Manitra O problema é que a gente tem que fazer esse parkour, né? E às vezes é meio difícil mesmo, sabe? É, concordo Concordo Então, eu acho que não tem problema, né? Acho que ela... Ela chamou pra batalha essa aqui Vou... Ai Eu caí Ai Eu vi que você caiu Ai, Dengoso, pera Um Pokémon me empurrou Não é minha culpa O Pokémon quase me empurrou agora Pelo amor de Deus Ai, Dengoso As moças é meio... Elas não deixam passar direito, né? É, elas são meio gordas Hum Eu também concordo com isso Pelo amor de Deus Elas não deixam passar, né? Faz sentido Hum Não dá espaço Não dá espaço Muito espaçoso Exatamente Ah Eles mataram o meu Frogardier Não vale Vai recuperar ele e você volta Enquanto eu já vou eliminando os outros Eu tô dando um choque do trovão nele Então vai Electroball Pô Matou Beleza Eu vou tentar matar o outro ali Com o meu Pikachu Ela colocou o meu pra nanar Essa aqui matou o meu Pikachu Mas é mesmo Esses Pokémon voador que eles têm Pelo que eu entendi Eles têm Poderes tipo veneno Deixa dormir Essas coisas Sim Ó Eu vou falar pra você que isso aqui é complicado E mano O que que foi, Negoso? Tem ainda muita mulherzinha pra gente derrotar Eu não sei o que que ela é Ela parece aquela cigana lá da Bahia, sabia? É, elas são Elas são bem estranhas, né? É, tem uma cara engraçada Sim, sim Deixa eu ver aqui Eu tô procurando meus Pokémons aqui agora E agora eu tenho certeza que eu vou conseguir vencer deles Porque meus Pokémons é Na verdade o Frogadier tá nível 18 agora, sabia? Ele é o Po Ah, o meu tá no 19 É, droga O Dengoso sempre tá com o Pokémon dele com nível mais que o meu Olha, tem um Pokémon aqui que é aquele Emolga, sabe? Emolga? É, ele é um Pokémon muito bom do tipo elétrico até Ah, tem um Star Raver aqui Que maneiro E o que acontece? Esse Emolga, ele vai te paralisar, eu acho Você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Tá bom, tá bom Nossa, de vez que eu tô dando umas bugadinhas aqui estranhas Ai, eu vou morrer Calma, calma, calma Eu morri Calma O seu Star Raver tá aqui O seu Star Raver evoluiu também? O meu Star Raver não evoluiu não Mas eu morri Eu perdi pra ela Ah, eu vou mostrar pra você como é que ganha isso aqui, rapaz Drupal Ah, ele fez o meu Pokémon dormir, filha da mãe Ele não tá com sono Pronto É Emolga, emolga Ah, agora eu sei o que é o Emolga Emolga matou meu Pokémon Vamos lá Vou tacar Ele que tá bom Não, não acertou Filha da mãe Pokémon Ele é jogador de futebol Ele deu uma dribada no meu Pokémon Meu Deus, não vi isso Ai Ele tá perdendo Não O que que é ataque? Ah, só o que que é ataque acertou É Então, negócio Você perdeu também? Perdi também Ó, o pessoal falou que Que É Tem como dar Um pláudio Poké Hill Que parece que cura nosso Pokémon Deixa eu ver Fufa, negócio Dá Poké Hill também Bem Acabei de dar Olha Bem, eu não sei se isso aqui é ilegal Se vocês acham que é ilegal Deixa aí no comentário Que a gente para de usar É Então, se vocês acharem, né Porque isso aí economiza bastante tempo nosso Então Eu resolvi fazer isso, tá Porque aí fica bem mais fácil Pra vocês assistirem o negócio Bonitão Calma Calma Ah, eu quase matei A filha da mãe Que que é ataque? Tá Sabe o que você tem que fazer? Eu acho que você tem Que usar o Pikachu Matei E aí depois você usa o outro E Matei Agora deixa eu ganhar dela Então vai, então vai, moleque Ganho dela Eu só tenho um problema Que eu vou falar pra você Olha Aqui é o Marvel O que que é o seu problema? Dengoso O meu problema Ai É que eu Que você Ai Calma aí Eu vou ganhar Vou dar Vou dar Vou dar sua batalha Dengoso Vai Dengoso Olha minha batalha Ai, ai Dragon Rage Não Eu vou Eu vou morrer Eu tô morrendo Não Eu matei Não Eu não matei Falta um pouco Dengoso Vai Não Eu consegui Você ganhou? Ganhei Aê Boa Dengoso A gente está quase batalhando Contra o líder do ginásio Desse negócio Eu acho que é ele Ô Nitro Tive uma ideia O que que foi? Quem que vai começar? Eu ou você? Deixa eu pensar Pode ser Pode ser Você Pode ser? Pode ser Pode ser Tá, vou começar com o meu Pikachu Pikachu Choque do travão Olha, atirou Ele é muito forte, Dengoso Caramba Não é mais Não Eu vou tentar matar Mas tá difícil Ih, matou eu Lascou agora Será que ele tem 6 pokémons? Se tivesse 6 pokémons Eu não consigo derrotar ele não, Dengoso Calma É um problema mesmo Eu acho que ele tem Eu tô vendo que ele tem 6 pokémons E a gente só tem 2 aqui Tá complicado, hein Ai 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 Matei Tô livre 19 Ai 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 Ai, morri Filha da mãe Acho que ele tem 6 pokémons Você morreu? Mas agora Eu vou usar o meu Boa sorte Eu tô um pouco ferrado Porque tipo Esse pokémon Ele é de água, sabe Mas eu não consegui também ganhar dele É Tá um pouco difícil Dengoso Vai Eu confio em você Eu tô vendo sua batalha aqui Vai Eu confio que você Vai ganhar Desse cara Pilantrão Eu só tô dando ataque Tipo dragão Porque é uma coisa até que Fácil Mas é um pouco difícil ainda Não tem Compete em nível Ember Ai O Ember não vai funcionar Eu acho É O Ember não é tão forte não É que os pokémons dele Pelo que eu entendi É tipo água E vento, né Sim E eu não E eu sou de fogo Então É Você tá perdendo um pouco De vantagem Dengoso E o Stalia Também não é muito forte Ai Dengoso Você perdeu Acabou Dengoso Eu acho que a gente vai ter que Tentar outro dia Porque você tá percebendo Que hoje tá meio complicado Que a gente não conseguiu Ganhar deles, né Eu acho que a gente vai ter que Melhorar nossas habilidades A gente conseguiu até ganhar Daqueles bichos lá Embaixo Mas também eles eram mais fracos Aqui Foi bem mais difícil Eu acho que a gente vai ter que Capturar mais pokémon Vai ter que Upar mais meu Pikachu Upar mais meu Fograd Upar seu Style Upar a morte seus pokémon Upar os meus também Porque tá complicado Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijão No like Compartilha para seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui